O principal líder de oposição ao presidente Vladimir Putin, Alexei Navalny, foi libertado nesta sexta-feira pelo Tribunal de Kirov, na Rússia. A liberdade temporária foi concedida até que um recurso contra a sua condenação a cinco anos de prisão seja examinado pela justiça. Navalny responde por roubo e desvio de dinheiro. É uma situação estranha, quando todo mundo está triste, de repente todo mundo está feliz. Talvez isso venha a acontecer novamente, mas em qualquer caso temos agora uns meses a mais para lutar. E vamos lutar. Obrigado a todos. Alexei Navalny, que também é candidato à Prefeitura de Moscou, afirmou que não vai desistir das eleições. A campanha eleitoral vai continuar, seja qual for a decisão judicial. Mas, segundo o Tribunal de Kirov, se a condenação for confirmada, Alexei Navalny não vai poder se candidatar a nenhum cargo político.